O galo de Gabriel Milito é finalista da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. E no vídeo de hoje, nós vamos entender como a equipe tem jogado e quais tem sido os jogadores que tem se tornado peça importantíssima para o treinador argentino. Desde a sua chegada ao Atlético, Milito geralmente aposta numa saída de jogo com 3 jogadores, podendo sempre variar, mas vem sendo muito importante a utilização de Junior Alonso, Batalha e Lianco no setor defensivo. E aí, duas coisas muito importantes, que são a participação de Hulk e Paulinho desde o início do ano, como jogadores mais avançados na equipe, para poder, muitas vezes, jogar entre eles mesmo, poder escorar o jogo, fazer essas jogadas também de terceiro homem para achar o companheiro. E aí, uma grande participação também, desde o meio do ano, com a chegada do Deverson, que é um jogador que também dá uma presença aérea bem interessante para o time do Atlético. E não só com ele, mas aí, dessa maneira, o Atlético consegue também alongar mais a bola e superar a pressão, principalmente a pressão alta dos adversários. A gente vai ver nesse exemplo o Deverson subindo para fazer uma casquinha e os jogadores já atacando esse espaço por trás, para poder superar a pressão adversária, que nesse momento estava mais forte, e já possibilitar o Atlético também ser um pouco mais pragmático quando necessário e conseguir superar essa pressão e chegar ao campo de ataque. Novamente, o Atlético fazendo uso da bola longa, né, para tentar pegar ali também Hulk e Paulinho em situações de um contra um ou sem muita cobertura no ataque. Novamente, participação do Deverson, uma casquinha ali para o Hulk, quase que ele sai na cara do gol. Então, o Milito é um cara que joga muito de jogar com a posse, né, a gente vai ver também esses exemplos aí de uma construção um pouco mais com passes, né, um peso na área bem interessante do lado oposto. É um Atlético Mineiro que tenta construir muito pelo lado direito também, né, onde tem o Scarpa fazendo essa função da ala, né, e com o Hulk e o Paulinho sempre se movimentando pelo setor, além de, obviamente, tentar chegar pela esquerda, né, onde tem sempre o Arana chegando, muitas vezes também o Rubens participando ofensivamente. Então, é um Atlético que busca manter a bola, mas que nos últimos meses conseguiu ser também mais pragmático e mais direto quando precisa, e a participação também de Deverson no ataque é bem interessante, porque entrega, né, outras alternativas para o time. No setor defensivo é muito importante, né, a gente ressaltar também que apesar de algumas críticas, né, o Milito, ele seguiu confiante aí com o seu trabalho e manteve, né, o Batalha na zaga. E o Batalha tem sido um dos principais jogadores do Atlético recentemente, né, uma defesa que geralmente é formada por Júnior Alonso, né, titular indiscutível como zagueiro pela esquerda, o Batalha pela direita, e aí, como um lateral direito barra terceiro zagueiro pela direita, tem sido bem importante a participação do Lianco, né, e às vezes o Sarávia. Então, esse trio de zaga, né, é um trio que é muito proativo, então tá sempre pronto pra atuar nas jogadas. É um trio muito forte fisicamente, né, e é um trio muito agressivo também. Então, retira muito bem os espaços dos adversários e tem conseguido defender também a área, né, defender o funil ali de uma forma excelente. O Atlético passou por algumas situações adversas, né, principalmente em situações ali, não de placar, né, mas em ter que segurar a vantagem, né, contra o Vasco na Copa do Brasil, como nesse jogo, e teve que se segurar também contra o River Plate fora de casa. E esses jogadores, principalmente o Batalha e o Júnior Alonso, tem sido impressionantes na defesa, cortando muitos cruzamentos, muitas bolas de cabeça, muita concentração, marcação do adversário direto, né, um ponto de solidez muito importante ali da equipe, que tem permitido a equipe não sofrer nesses jogos, né, mesmo em alguns momentos que teve que ser mais pressionada, o sistema defensivo, que era uma questão criticada com o Milito, né, conseguiu aí, como a gente tá vendo em vários exemplos, né, principalmente nessas situações aí de cruzamento e de bloqueio de chute, tem sido um setor muito sólido. Outro jogador que tem agregado muito na equipe é o Fausto Vera, né, o volante chegou no meio do ano e se tornou peça fundamental da equipe aí, principalmente nas questões defensivas, né, é um jogador que tem uma boa movimentação, consegue fazer bem coberturas e tem sido exuberante, assim, nos duelos. A gente viu ele recuperando essa bola aí pra já iniciar um ataque, a gente vai ver novamente ele ali no meio campo, conseguindo participar ali da jogada, ganhar uma segunda bola, né, e já sair com ela dominada pra continuar o ataque do Atlético, então tem sido um reforço importantíssimo e que conseguiu dar equilíbrio nesse meio campo. Outro cara importante também vem sendo o Scarpa, com bola e também sem bola, né, o Scarpa vem fazendo essa função de ala direito e dessa maneira, né, o Scarpa ele consegue também ajudar muito a equipe na defesa, né, não só com bola, ultimamente tem participado até bem, mas não tem sido a principal temporada do Scarpa aí, principalmente nesse segundo semestre, mas sem a bola ele tem agregado muito, tem se entregado muito, e é dessa maneira que o Milito conseguiu achar um equilíbrio entre todas essas peças, né, entre todos esses jogadores do Atlético Mineiro e chega forte pras duas finais de Copa, né, depois de um ano um pouco conturbado em que teve também seu trabalho questionado. Então é um Atlético com muitas alternativas, é com um elenco bem interessante, apesar da lesão de Bernard, né, e de o Fausto Vera, por exemplo, não poder atuar em alguma das competições, mas é um time muito forte, né, que quando não tem Fausto Vera, pode utilizar Alan Franco, pode usar Otágio, e que dá essa consistência defensiva. Então é uma equipe muito forte e que chega também com um bom reforço do Davidson no ataque para tentar esses últimos dois títulos da temporada e o que pode consagrar um bom trabalho do Milito, né, com grandes aspirações aí depois de um início de temporada um pouco mais instável.